O que você pode ver? Tem montanha aqui do lado direito Tem montanha do outro lado também Olha Está entrando um pouquinho, não é? É um pouquinho só Nossa Tem uma ilhazinha aqui também É É É difícil até descartar Está aberto Tudo bem Ah, melhor a gente ir embora É, vamos ficar agora aí? É É É É É É É É É Cadê? 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 Do jeito, ó É, aqui também, ó Aqui desse lado Cadê? É É Você também está cheio de neve Nossa, a câmera está cheia de neve Ah, mas não está parecendo aqui não Esse aqui até hoje está bem cheio de neve Mas aqui também está cheio de neve É Calça É Nevasca, uma bela nevasquinha, hein? Gente, foi a pior até agora Que a gente pegou Você pegar lá fora, é? Deixa eu filmar lá fora Para seguir É O negócio está feio É Oi, só no mapa nevasca aqui saiu uma luz bonita na montanha Olha que incrível essa dobração Abriu um pouco o tempo Essa dobração laranja Aqui é um lugar muito, muito, muito bom E aí, passou? Passou uma puta nevasca E o céu, ó Azul, azul, azul Pelo menos para esse lado, né? Por enquanto Se você virar para trás ali Ainda está meio fechado Mas foi só passar aquela... Melhor do que estava E olha a cor da água, que incrível Obviamente, né? Está refletindo o céu azul Ficou muito bonito Parece, tipo Parece que está com uma saturação Alta aqui Que mexeu no céu Mas não, ó Está muito, muito bonito Mesmo pés lá no fundo Acho que agora passou o vento Talvez dê para levantar um pouco o drone Não posso falar então Não sei, né? Vamos ver se der Ainda está um pouquinho de vento Mas se for para lá Dá para ver que está bem nubladinho ainda, ó Estava com uma coloração laranja aqui Vocês viram, né? Acho que já mostrei Parece que vem mais Mais neve Mais tempestade Vamos ver, né? Todo mundo tirando foto Aproveitando Avisão de céu aberto Nos últimos dias aqui A gente só pegou de nublado Um dia só Acho que a gente pegou sem... É bom ver um pouco do céu E aí, Bruno? E aí Já foi a treta Pô, carrinho quebrou Mas o tempo abriu Estava aqui do nada Mas o tempo abriu, ó Olha lá, ó Olha o visualzinho Da montanha Olha onde o carro quebrou É um privilégio, né? O carro quebrou Uma montanha dessa? Bom, a gente tava aqui esperando A gente parou o carro aqui um pouco Pra esperar o tempo passar Tava nevando bastante A gente falou Vamos esperar um pouco o tempo aqui Até o tempo abriu Pra gente tirar umas fotos Vá com o drone Daí, basicamente, na hora que a gente tava Saindo pra fazer a volta Pra um pouco mais ali pra frente Eu tava indo na frente do nosso carro Mas o carro do Bruno parou do nada Não liga mais Aparecei uma... Um problema elétrico Porque o painel ficava ligando, desligando, ligando, desligando Então a gente acha aqui alguma coisa elétrica Agora tá esperando a assistência da Hertz chegar, né? Bora Vamos ver o que vai acontecer Enquanto isso Enquanto isso a gente fica aqui tirando umas fotos Porque o visual é foda demais Tentei voar o drone, quase perdi o drone mais uma vez Ele tá full throttle pra frente O drone indo pra trás Só tive que baixar ele Olha esse lugar E aí Dá pra perceber que o drone tava indo embora, né? O vento Tá muito forte Isso é demais, né? Especialmente não teve tanta sorte De pegar o tempo mais aberto Essa semana que a gente ficou aqui Só todos os dias Tão nevando bastante, ventando bastante Olha a visual incrível que tem aqui Hum, tá muito forte Tchau Mata de carvalho, né? Tchau Tchau Mata de carvalho, né? Tchau 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 Vá Tchau Tchau é muito fina é muito fina é uma tensão cheia de neve eu ponho no final e não vai ter tudo ali então você tem que acessar os penzinhos aqui enormes a gente estava do outro lado naquela torre do mar a gente estava bem ali do outro lado a gente estava bem ali a gente estava por aí e 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 aí é bem frio quer dizer ainda tão frio né acho que está menos uma com sensação de menos 8 ou seja, não é um frio absurdo é, não dá, dá pra ficar sem camiseta tá tranquilo dá até pra tirar um tibum aqui, né? um mar aqui, o que você acha? é, acho que tá bom tá boa, né? tá tranquilo o mar, tá calminho vou botar uma canoa e pronto pescar um bacalhau aqui um salmão e é isso olha o sol, tá quase crescendo ali na verdade o sol já tá se pondo na verdade, né? já tá na hora dele se pôr tem nada do guincho isso era uma hora ou um segundo uma hora, uma hora tirando foto nem sei nem tem mais o que tirar foto aqui já tirei uma foto das montanhas, agora tem que esperar acho que deve ter uma meia hora já se pá daqui a pouco ele tá aí vai dar uma meia hora cabaninha ali cabaninha ali sei de drone sei de drone, sei de um professor é, se a gente tivesse ouvido que vai subir esse vento maldito ah, com certeza, mas deve ser por aqui, né? deve ser por aqui vai por ali acho que é melhor não, né? que é propriedade de outras pessoas não é melhor não você acha? ah além de ficar sem carro ser preso ó a gente aqui esperando o guincho falei, será que o ar funciona? o Bruno bateu a chá e o carro ligou mas a gente ia embora não ia embora? a gente ia embora o carro quebrou o tempo abriu, tiramos a foto e o carro voltou a funcionar liga lá, liga no guincho e fala que a gente vai embora qualquer coisa se der pra aula pra ele buscar a gente lá entramos eu vou mandar mensagem aqui doideira o carro tava só precisando descansar um pouquinho a gente tá aqui só atrapalhando o ônibus a segunda vez já que a gente atrapalha a solução a gente parou na ponte ali pra tirar uma foto da cachoeira que tava ali a gente atrapalhou o ônibus e lá a gente atrapalhou de novo a gente atrapalhou de novo vou tirar umas fotos aqui olha que bonito lugar aqui é legal que dá pra ver bem os dois lados da montanha no meio do mar né que a gente tem aqui dá pra ver bem direitinho tá bom vamos ver hein widow demais né até que... Porra, a onda tá congelando. Ah, que vou botar pro carro. Tem a luba. Foda-se. Vamos esperar, né, que o pau-carro não desliga de novo? Não. Eu só vim e espero. Mas aqui o lugar é incrível. Muito, muito bonito. E é isso.